Também com a parte de segurança e rede de computadores. A minha formação é na área de redes. E comecei a estudar segurança, comecei a estudar a parte de robótica, a parte de hardware livre por hobby. Eu acho uma área bastante interessante. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a parte de evolução tecnológica, questões de privacidade, o que é a internet das coisas, e se a gente tem realmente algum tipo de comunicação segura. Alguém aqui lembra qual foi o primeiro computador que teve, o primeiro celular, o primeiro smartphone? Alguém tem essa noção? O meu primeiro computador eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Minha família perguntou se eu queria uma festa, se eu queria um computador, eu preferi o computador. E essa foto aí é do meu primeiro smartphone, esse smartphone, meu primeiro smartphone e o meu primeiro celular. O meu primeiro celular era tão incrível que ele só recebia e fazia ligação. Ele até recebia SMS, mas não tinha como eu responder o SMS. E uma coisa interessante também é que os primeiros telefones, eles não tinham a rede, ela não era inteligente, capaz de associar a sua agenda telefônica com o número que estava te ligando. Então, sempre era uma surpresa quando você tinha, recebia uma determinada ligação. E aí, um breve resumo sobre a privacidade. Será que alguém nos vigia? Será que a nossa comunicação está 100% segura? Teve um caso que o pessoal comentou bastante, do dono do Facebook, que, em uma entrevista, eles tiraram foto do computador dele, todo mundo ficou assustado porque a webcam do computador estava desligada. Estava desligada não, estava tampada com um adesivo. Todo mundo perguntou, mas por que ele fez isso? Será que realmente a gente precisa ser tão paranoico a ponto de ficar tampando a webcam, tampando esse tipo de dispositivo? Mas quando a gente fala em termos de informação, às vezes a gente não tem, não guarda somente a nossa informação. Tem muita gente que não tem rede social, mas acaba que um amigo tem uma rede social, acaba postando algum tipo de informação e essa informação, que não é minha, que é do meu amigo, acaba caindo na rede. Então, a nossa ideia é sempre proteger a nossa informação e a informação dos outros também. Alguém aqui chegou a fazer algum tipo de... faz aqueles testes de Facebook? Teve esse caso desse teste de ver qual é a sua aparência, se você fosse do sexo oposto, é que bastante gente fez, e muita gente fez e não sabia o porquê, o que estava acontecendo. E a empresa estava estudando justamente a parte de... fazendo um estudo de inteligência artificial e reconhecimento facial. Então, várias pessoas do mundo todo fizeram o teste e contribuíram para esse projeto de reconhecimento facial. E a gente tem que ter um cuidado até mesmo quando vai comprar um smartphone, comprar um celular. Às vezes, o barato pode sair caro. Porque, assim, a gente às vezes fala assim, ah, não, mas eu não tenho condições de pagar um dinheiro, pagar um valor muito absurdo num celular. Tem celulares hoje em dia, assim, que custam quase o preço de um carro. E aí tem aqueles celulares que você pega assim, ah, o celular de uma marca genérica, que tem todas as características de um celular top, que acabou de ser lançado no mercado, mas custa, às vezes, um terço do valor ou até menos. Então, alguns celulares, eles estão vindo com alguns tipos de malware, que acabam coletando informações. Porque uma coisa interessante é que não existe nada que seja gratuito, nada grátis. Dependendo da situação, se aquilo que você está comprando, que você está usando, se ele é totalmente, ah, isso aqui é grátis, isso aqui eu não paguei nada para utilizar. Mas você está dando alguma coisa. Normalmente, a sua informação, que é a moeda de troca. E, assim, para mostrar como é que está, assim, o nível, né, de questão, assim, de privacidade, às vezes, informações, falei, né, às vezes a pessoa nem tem rede social, mas acaba que, quando você vai postando informações de outras pessoas, né, nesse caso aqui, um serial killer, ele foi preso a partir de informações que familiares postavam nas redes sociais, e, com essas informações, ele acabou, né, sendo detectado. Tem uma piada, assim, bem interessante, bem engraçada, né, que, às vezes, a gente pensa assim, nossa, eu queria ser uma mosca para estar naquele determinado lugar. Hoje em dia, você pode ser essa mosca. Então, tem alguns insetos robóticos, né, que você já controla, controla e consegue acesso, assim, informações privilegiadas em um determinado local, né. Hoje, quando eu vejo qualquer tipo de inseto perto, assim, por perto, eu já tento me livrar logo dele, né, vai saber se não é nenhum tipo de inseto robótico. Em relação às tecnologias, né, a gente, hoje em dia, a tecnologia, ela vem para facilitar o dia a dia, para facilitar a nossa vida. Então, facilita tanto que, a partir do iOS 11, eu não preciso, se eu estou em um determinado ambiente, tem uma outra pessoa que tem também um telefone com, assim, um telefone da Apple, né, um iPhone, eu não preciso nem digitar mais a senha do, a senha da internet. Você pode simplesmente pedir para a pessoa compartilhar a senha com você. Você não precisa nem digitar mais a senha, né. Mas, a gente vai vendo que, a partir do momento em que eu vou, também, evoluindo, evoluindo o acesso, evoluindo a tecnologia, evoluindo para facilitar a minha vida, eu acabo também gerando uma série de transtornos, né. E, assim, não é só... Porque, muitas vezes, o pessoal fala assim, ah, não, quando se trata de internet das coisas, os dispositivos vulneráveis, normalmente, são geladeiras, são TVs, e nem sempre são só esses tipos de dispositivos, né. A gente viu, sim, que, recentemente, vários roteadores da Oi, eles foram, assim, eles tiveram um tipo de falha, detectaram essa falha, né. E, assim, são roteadores que a gente utiliza no dia a dia. E a gente pensava, não, mas era um dispositivo genérico. Não, o pessoal também está direcionando, né, ataques a partir de dispositivos da Cisco também. Então, não é só assim, ah, não, mas é porque o dispositivo é um dispositivo genérico, é um equipamento genérico. Não, as grandes empresas também estão sendo atacadas. Daí, assim, alguém aqui tem, já teve a oportunidade ou carrega o celular em qualquer coisa que vê. Por exemplo, ah, eu tenho, estou no shopping, e aí eu vou lá, coloco o meu celular, dentro de uma caixinha, de uma caixinha mágica, e a partir daí meu celular fica lá carregando, eu fico feliz porque meu celular está com bateria de novo. Mas, assim, vocês já pararam para pensar que aquela caixa onde está carregando o seu celular, normalmente você carrega via USB. Já pensou se tem algum tipo de dispositivo lá, assim, ah, tem uma plaquinha, tem algum computador que está coletando as minhas informações? O IOS, o novo IOS, a nova atualização, ele vem para tentar prevenir essa questão quando você espeta o celular em um computador para que ele não consiga desbloquear facilmente. Vem para corrigir uma falha de segurança e tentar deixar um pouco mais seguro essa questão de você plugá-la ao seu dispositivo em uma máquina desconhecida. E muitas vezes, muita gente também, hoje em dia, utiliza o celular como sendo uma extensão praticamente do corpo. E acaba levando o celular para qualquer lugar, inclusive para o banheiro. E já foi visto que você consegue monitorar, tem alguns malvores que conseguem monitorar tudo o que você está vendo, tudo o que você está fazendo, a partir do seu celular. e pode parecer Black Mirror ou Teoria da Conspiração, mas hoje em dia os celulares eles têm uma resolução até melhor que muitas câmeras digitais no mercado. E o pessoal, a partir de uma foto, estão conseguindo coletar digitais para desbloquear celulares e desbloquear dispositivos que têm como uma das autenticações a impressão digital. E, além disso, tem alguns cientistas que estão criando uma impressão digital que seja única. Uma chave mestre para abrir qualquer tipo de dispositivo, qualquer tipo de autenticação utilizando a sua digital. mas tem celulares que hoje você desbloqueia a partir do olhar, a partir da íris. Parece missão impossível, mas eles conseguiram também desbloquear um aparelho celular utilizando uma lente de contato. Pegaram a foto, colocaram a lente de contato e, a partir daí, conseguiram também fazer a quebra da segurança. E, sim, a gente teve também o ano passado o grande susto de descobrir que todas as redes Wi-Fi estavam vulneráveis, tanto o WPA quanto o WPA2. Aí, no início desse ano, num evento de segurança, foi lançado o estudo para a implantação do WPA3. E, esse mês, realmente, esse mês, não, mês passado, saiu uma notícia sobre a atualização para a utilização do WPA3, de fato. como segurança para a rede sem fio, a utilização do WPA3. Porque o WPA2 e o WPA2, assim, a falha de segurança era uma falha no protocolo. Então, não adiantava, assim, atualizar o hardware. O problema era no próprio protocolo. Então, tinha que ter uma atualização, algo para resolver direto no protocolo. E, assim, essa atualização, essa utilização do WPA3, ela veio, mas, será que todos os roteadores, todos os switches, os access points que a gente utiliza, eles vão ter capacidade para trabalhar em cima do WPA3? E, será que, normalmente, quando é hardware, você atualiza através de uma atualização de firmware? E, muitos usuários comuns, eles não têm essa noção do que é a atualização de firmware. Então, mas, então, para facilitar, vão usar a rede cabeada. tem algumas, alguns locais, que foram descobertos que, para escuta, o pessoal utilizava microfones no próprio cabo RJ45. Então, não é assim, ah, vou usar a rede cabeada que aí eu vou estar 100% livre de qualquer tipo de vigilância. A gente viu, também, que os nossos próprios processadores começaram a ter falhas de segurança, colocando os nossos dados em riscos. E, o mais interessante é que, se você quiser ficar, assim, livre dessa vulnerabilidade, você tem que, você tinha que escolher, você quer ficar vulnerável ou você quer desempenho no seu processador. Então, você tinha que fazer uma escolha difícil. Tivemos também, sim, de vulnerabilidade, essa falha com esse caractere no iOS, o ano passado, e que, quando você recebia a notificação e o sistema operacional tentava codificar esse código, ele não conseguia e travava o seu aparelho. Então, tem uma série de vulnerabilidades que o pessoal vem descobrindo no decorrer do tempo. E aí, com relação à internet das coisas, algo que deu bastante movimento, deu bastante vazão à tecnologia e à internet das coisas foi o próprio movimento maker. Porque, hoje, você consegue criar dispositivos utilizando placas relativamente baratas, com conectividade, e que fazem uma série de coisas maravilhosas. Hoje em dia, é fácil você verificar a questão de você deixar a sua casa inteligente, você controlar a lâmpada, controlar a temperatura, controlar todo o seu ambiente, utilizando, principalmente, dispositivos de internet das coisas, utilizando placas que têm um custo relativamente baixo. como, por exemplo, o próprio Arduino, a ESP8266. Então, são vários tipos de placas. E, assim, a ESP8266 foi uma grande inovação porque o custo dela é muito baixo, comparado até mesmo com o Arduino. E a grande vantagem dela é que ela já vem com o Wi-Fi integrado. Então, você já consegue controlar o seu dispositivo, sem ter que nem, você tem necessariamente colocar uma shield para dados. No caso do Arduino, se você comprar Arduino Uno, você teria que colocar uma série de shields para fazer essa parte de conectividade. Imagina, você já tem a conectividade em uma placa custando bem barato. E aí, assim, a internet das coisas vem para facilitar a nossa vida. Então, muita gente não gosta de ficar carregando bolsa, carregando cartão, mas gosta de pulseira. Imagina se você controlar toda a sua parte financeira através de uma pulseira inteligente. Fazer todas as transações utilizando somente uma pulseira, somente o seu próprio celular. Agora, você consegue fazer, tanto com o iPhone quanto com o Android, você consegue fazer pagamentos utilizando o próprio aparelho. Alguns parques, por exemplo, na Disney, você consegue entrar em várias atrações utilizando uma pulseira inteligente. Os nossos carros, eles são cada vez mais inteligentes. Se você for olhar há cinco anos atrás, você não tinha toda essa conectividade nos carros. E hoje em dia, quanto mais conectividade tem o carro, mais atrativo ele é. Só não sei se isso, até que ponto isso aí vai ser seguro. imagina você estar em um local que você não conhece bem, mas você sabe que não é tão seguro você ficar andando com o celular para descobrir o caminho. Então, ao invés de você ficar com o celular, você usa um tênis inteligente, que a partir da vibração ele consegue te mostrar o caminho. você compra o tênis ou compra a palmilha e a partir disso você consegue andar e chegar até o seu destino de forma mais segura. A sua bicicleta, ela é inteligente. Você consegue comprar hoje bicicletas que já tem Wi-Fi integrado, Arduino, Bluetooth, uma série de outras tecnologias. Você chega em casa, a sua geladeira ela é inteligente. Não só a sua geladeira, o seu fogão, o seu micro-ondas, a sua lavadora. Então, você tem uma série de dispositivos dentro da sua residência que são dispositivos que são inteligentes. Mas, que tipo de inteligência? Por exemplo, na geladeira você pode programar para que ela te avise quando um determinado produto está para vencer. ou não, quando está faltando ou não um determinado tipo de produto. Você consegue configurar para, no caso assim, do forno, que o forno, que o fogão, ele ligue em um determinado momento. Então, você consegue controlar uma série de coisas. No caso da lavadora, ela te avisa quando a roupa já está pronta. Então, você não precisa ficar lá esperando para ver se está ou não pronta aquela roupa que estava sendo lavada. Tem alguns dispositivos, por exemplo, um vaso sanitário. Por que o meu vaso sanitário é inteligente? Às vezes, tem aquelas pessoas que não gostam de ir no laboratório para fazer um determinado tipo de exame. Aí, você pode fazer o exame utilizando o seu próprio vaso sanitário. ele já te dá todas as informações de laboratório e você não precisa estar indo ao laboratório. Então, a internet das coisas traz uma série de facilidades para a nossa vida. E, a partir do momento em que essas facilidades entram na nossa vida, entram também os perigos para a nossa vida. O cert.br, por exemplo, ele registrou que a maioria dos ataques hoje em dia são feitos através de dispositivos de internet das coisas e eles aumentaram bastante nos últimos anos. Então, a partir de 2014 e 2015, a gente tem um aumento significativo nos ataques de negação de serviço utilizando os próprios dispositivos de internet das coisas. Mas, que tipo de dispositivo? Principalmente TVs, TVs inteligentes, smart TVs, geladeiras, lâmpadas, uma série de dispositivos que normalmente a gente utiliza em casa. Pelo menos a smart TV é algo que se tornou popular. Pelo menos esse dispositivo tem em grande parte das residências, principalmente aqui no Brasil. Daí, o pessoal começou a ver também que a outra coisa que também é bastante utilizada com relação a ataques justamente às webcams. Inclusive, teve um ataque em que o pessoal disponibilizou todas essas webcams que estavam vulneráveis para que o pessoal conseguisse visualizar aquelas informações, visualizar as webcams que estavam acontecendo pela webcam via internet em tempo real. O pessoal invadiu, verificou aquela falha e deixou disponível na internet um site exibindo todas essas webcams, todas as imagens dessas webcams que estavam vulneráveis. E, sim, mas é só webcam? Não, é o próprio microfone do notebook de computadores. o pessoal também consegue monitorar as informações e, a partir daí, gerar uma série de dados. Não sei se vocês já passaram por essa experiência de, às vezes, estar conversando com alguém, estar com o computador ligado ou com o celular ligado por perto e falar sobre um determinado assunto. E, de repente, quando você está navegando em uma rede social ou está navegando na internet no geral, você começa a receber informações, começa a receber coisas relacionadas àquele assunto que você acabou de discutir com a pessoa que estava com você. Você começa a receber uma série de sugestões. Então, é claro que o dispositivo está te vigiando. Tem algumas lâmpadas que são lâmpadas que prometem que, assim, vigiar o que está acontecendo dentro da sua residência. isso é útil principalmente quando você não fica tanto tempo em casa e, às vezes, você tem uma empregada, tem uma babá e precisa gerenciar o que está acontecendo em casa. Mas, tem muitas câmeras que também, às vezes, você não faz nenhum tipo de configuração, elas estão em um modelo padrão, é só você ir lá e colocar, trocar a sua lâmpada normal por uma lâmpada inteligente sem fazer nenhum tipo de configuração, já deixar funcionando, mas que também está gerando uma vulnerabilidade na sua residência. Hoje em dia, as lâmpadas estão cada vez mais inteligentes também, inclusive, você vai conseguir transmitir internet através da luz. Então, você transmite a internet através do ar, através da rede elétrica e, por que não, também transmitir através da luz. O meu mestrado, por exemplo, ele foi na área de transferência de dados utilizando a rede elétrica como meio de transmissão. Que é algo que também contribui para a parte de cidades inteligentes. Porque, imagina só, tem algumas cidades em que você não consegue levar fibra ótica ou você levar um outro tipo de tecnologia seria caro. Mas, aquela cidade, ela tem energia elétrica. Então, por que não enviar a internet utilizando justamente a parte da rede elétrica? E, hoje em dia, é moda você utilizar assistentes pessoais, utilizar dispositivos para te ajudar no dia a dia. Então, a Alexa é um exemplo que é bastante utilizado. E, cada vez mais, o pessoal está dando superpoderes à Alexa. Utilizando a parte de inteligência artificial para que, realmente, ela seja a sua assistente, ela seja realmente aquela pessoa que vai cuidar de você. Mas, a partir do momento em que você vai colocando a Alexa para controlar a sua vida, ou qualquer outro dispositivo, a Google também tem um dispositivo para controle, você vai colocando uma série de dispositivos na sua residência, todos os dispositivos dotados de inteligência, e aí, tudo que você coloca conectado na rede, ele vai estar vulnerável. Então, eu coloquei a minha geladeira na rede, sua geladeira vai estar vulnerável. Coloquei minha TV, ela vai estar vulnerável. Então, tudo que você vai colocando, você vai deixando cada vez mais a sua casa inteligente, mas a sua casa mais complexa, e com isso, a sua casa também mais vulnerável. Mas, eu falo assim, então, não vou usar, não é questão sim de não utilizar, mas utilizar da maneira correta. esses dispositivos, eles não são feitos para você simplesmente pegar o dispositivo, tirar da caixa e plugar na rede. Você tem que fazer o mínimo de configuração. Tem alguns dispositivos que realmente não tem o que fazer, ele realmente é só você ir lá e plugar na rede. Então, esse dispositivo eu sugiro que você evite. Então, eu sugiro que você utilize um dispositivo que permita pelo menos o nível de configuração mínimo de segurança. porque senão, se você não tem esse controle mínimo, você perdeu todo o controle da sua casa. Então, aqui tem um site em que os hackers começaram a transmitir as webcams hackeadas através do YouTube. Então, às vezes a gente fala, mas, por que ele vai atacar a minha máquina, atacar o meu dispositivo? Eu não tenho nada para oferecer. Todo mundo tem alguma coisa que merece ser hackeada. Todo mundo tem algum tipo de informação que é valioso para alguém. Então, a gente, a partir daquele princípio de que, ah, mas, ninguém vai querer a minha informação, ninguém vai querer atacar os meus dispositivos, isso é um pouco de ilusão. Hão as lâmpadas inteligentes, novamente, várias já foram hackeadas para furtos de senhas Wi-Fi, porque normalmente essa lâmpada você coloca ela para servir como sendo um ponto de acesso, um access point dentro da sua residência, você ampliando o alcance da sua rede Wi-Fi na residência. Mas, você amplia o alcance, mas você não, dependendo da lâmpada, você não faz nenhum tipo de configuração, você só colocou o dispositivo lá, pariu com o seu roteador Wi-Fi e tudo certo, já estava conectado, você já estava ampliando o sinal da sua rede. E o pessoal utilizou essas lâmpadas justamente para fazer o roubo das senhas da própria rede Wi-Fi. E, impressora, às vezes, uma impressora mal configurada, uma impressora que tem algum tipo de vulnerabilidade, ela pode ser a porta de entrada para invasores dentro de uma rede empresarial ou dentro também de uma rede doméstica, por que não? Então, o pessoal começou a utilizar as falhas de impressoras, falhas que foram encontradas em impressoras, no caso, esse aqui foi encontrado uma impressora HP em nível empresarial. E, a partir dessa vulnerabilidade, na impressora, o pessoal teve acesso à rede da instituição. Então, a partir de um dispositivo que você não acha que seria o culpado pela invasão. O Google Home, quando ele foi lançado, logo na semana de lançamento, eles descobriram uma vulnerabilidade e você comprava o dispositivo e já tinha que fazer uma atualização. Você já tinha que aplicar um patch para solucionar o problema, solucionar a vulnerabilidade. Mas, de todas as pessoas que compraram o Google Home, será que todas elas fizeram a atualização? Porque, muitas vezes, assim, eu falo, o usuário como ele não presta atenção nessas coisas. Ele não vai ficar preocupado em fazer atualização de hardware. Não vai ficar preocupado em ficar visualizando se tem ou não um tipo de vulnerabilidade naquele dispositivo. Ele simplesmente vai querer usar. E aí, teve uma falha no próprio protocolo Bluetooth também, que atingiu uma série de dispositivos, mas, essa vulnerabilidade, ela foi corrigida nos sistemas operacionais, mas, para alguns dispositivos, você tinha que fazer a atualização de firmware. E muita gente, provavelmente, não fez isso. E a gente passa para a questão dos brinquedos. É muito divertido, hoje em dia, a maioria dos brinquedos, eles têm uma interatividade com o próprio celular, você instala um programa no celular para controlar os dispositivos, e você acha, mas é só um brinquedo. E, graças a isso que é só um brinquedo, uma série de brinquedos foram lançados no mercado, e grande parte desses brinquedos tinham vulnerabilidades. Que tipo de vulnerabilidade? Teve uma boneca, por exemplo, que ela funcionava como sendo os olhos dos pais. E tem muita gente, hoje em dia, que trabalha, tem filho, e às vezes não tem tanto tempo para ficar interagindo com a criança. Então, eles criaram uma boneca, que você interagia como se você fosse a boneca, você conversava, você tinha os olhos da boneca com a criança, e aí toda essa informação que você coletava, que você estava lá conversando com a criança, elas ficavam armazenadas em algum lugar. Esse lugar era um servidor, um servidor web, que rodava em cima de HTTP. Não tinha nenhum tipo de segurança. E o pessoal descobriu essa vulnerabilidade e começou e também disponibilizou todas essas imagens, todas essas informações para dentro, assim, na internet como um todo. Então, essa boneca, essa boneca, por exemplo, ela foi retirada do mercado. Eles falaram, não tem o que fazer, eles retiraram o produto do mercado. A Alexa, recentemente, gravaram um vídeo perguntando para ela se ela conhecia, se ela trabalhava para a CIA, e ela ficou calada. Mas, quando você perguntava para ela se ela conhecia a CIA, ela falava quem era a CIA para você. mas, ela não fala se realmente trabalha ou não. Esses dispositivos, pelo fato desses dispositivos serem dispositivos novos, alguns comandos de voz, eles ainda não têm tanta sensibilidade. E, às vezes, a criança, por exemplo, ela está no processo de aprendizado de fala e, às vezes, fala alguma coisa errada. E, esses assistentes, interpretavam essas informações de maneira errada e começavam, por exemplo, teve um caso em que o dispositivo começou a recitar pornografia para a criança. Porque ele não conseguia interpretar de maneira correta aquilo que a criança estava dizendo. Teve um caso também que tem aqueles programas de TV que normalmente vendem produtos. E, no programa de TV, o pessoal estava fazendo a propaganda e um dispositivo ele entendeu que a pessoa que estava assistindo o programa tinha interesse em comprar o produto. Então, milhões de espectadores que estavam assistindo aquele programa tiveram a surpresa de chegar até a sua residência um produto que, aparentemente, ninguém tinha pedido. É um produto que o próprio assistente entendeu que a pessoa está querendo comprar esse produto, então, eu vou disponibilizar esse produto. E foi lá e comprou. Recentemente, a Alexa começou a aterrorizar os usuários porque ela começou a rir sozinha. Do nada, ela começou a rir e todo mundo começou a ficar em pânico. O que está acontecendo? A boneca que eu falei, em que a boneca ela realmente serve para você aproximar você da sua criança, criança, mas que estava espionando na real a sua criança também. Ah, até que ponto você utilizar, dar esses brinquedos, vem a reflexão, até que ponto você utilizar esses brinquedos que são brinquedos legais, brinquedos interessantes, também não está gerando uma falta de privacidade para a sua própria criança. os carros, cada vez mais os carros inteligentes, e aí com isso é uma tendência de preocupação para o futuro, porque quanto mais conectado o seu carro está, mais vulnerável ele também vai estar. Tivemos casos de smart TVs que tinham câmeras conectadas, e a partir daí essas câmeras que estavam conectadas, elas monitoravam o ambiente, e armazenavam essas informações em um ambiente desprotegido, o pessoal conseguiu acesso a essas informações, essas imagens, e jogaram essas informações, essas imagens, todas elas foram parar na internet. E a empresa, quando questionada sobre a questão da privacidade do usuário, emitiu uma nota dizendo que se você quer ter privacidade, você não deveria deixar uma TV em ambientes que você realmente deseja ter privacidade dentro da sua residência. Então, eu quero ter privacidade na minha casa, em todos os cômodos, agora eu vou ter que escolher, não, esse aqui vai ser um ambiente em que não quero privacidade, qualquer um pode ver. é uma atitude bem difícil da empresa falar uma coisa dessa. E a gente sabe que o combustível está caro, porque não utilizar um dispositivo para fazer com que o combustível fique mais barato. O pessoal conseguiu fazer esse tipo de ataque para fazer com que as bombas marcassem um preço diferente. As bombas de combustível marcassem um preço diferente. Mas o pessoal nos postos já fazem algo parecido para adulterar a quantidade de líquido que você coloca. em Goiás tem até alguns postos que colocam que lá mil ml é igual a um litro, porque normalmente o pessoal estava vendendo 900 ml como sendo um litro, porque eles adulteravam a bomba, você abastecia, quando você enchia o tanque você não tinha mais ou menos essa noção do que estava acontecendo. Você queria abastecer uma quantidade, mas na real estava abastecendo outra. E o negócio de você colocar qualquer tipo de dispositivo na rede sem nenhum tipo de critério, nenhum tipo de configuração, teve esse caso de um aquário que quebrou um cassino. Como? Esse aquário era um aquário que você monitorava a temperatura, monitorava o ambiente do aquário e também fazia a parte de alimentação. E tudo controlado pela internet. Aí o pessoal descobriu uma falha no termostato do aquário. E a partir dessa falha eles conseguiram dados dos apostadores, informações de todos que frequentavam aquele determinado cassino. Não se sabe qual foi o tipo de informação que o pessoal capturou a partir dessa vulnerabilidade, mas o fato é que a partir do momento em que você sabe que a sua informação, qualquer tipo de informação que seja, caiu nas mãos de alguém a partir de um local que você frequentava, provavelmente você não vai frequentar aquele local mais. E com isso o cassino acabou sendo fechado. voltando a falar de impressora, o pessoal coloca as impressoras, minha impressora sem fio, beleza, coloquei aqui, configurei. E aí tem algumas pessoas que começam a fazer trollagens também com relação a isso. Tem um site chamado Shodan, que inclusive o ano passado na Black Friday ele vendeu o acesso o acesso às pesquisas por cinco dólares. E aí nesse site você consegue fazer uma série de pesquisas relacionadas à internet das coisas, pesquisas relacionadas a dispositivos que estão ativos dentro da rede naquele momento. Que estão ativos e que não tem nenhum tipo de implementação de segurança. Você consegue fazer uma série de buscas inclusive depois exportar essas buscas para a análise posteriormente. Então, por exemplo, eu pesquisei aqui sobre dispositivos TP-Link que estavam utilizando HTTP. E aí ele me deu essa quantidade de dispositivos. Então, você pode procurar por Smart TVs que estão utilizando um protocolo específico. Você pode procurar por webcam de um determinado fabricante que está utilizando um determinado protocolo. você consegue fazer uma série de buscas utilizando esse site. E aí ele te dá o IP daquele dispositivo. Você tem acesso àquele dispositivo. Então, é uma ferramenta que foi criada a princípio para marketing, para verificar a quantidade de dispositivos de um determinado fabricante. Para questão de nichos de mercado. Para ver se aqui no Brasil a gente utiliza mais dispositivos de tal fabricante. na Europa você utiliza dispositivos de tais fabricantes. A intenção deles era essa. A intenção deles era análise de marketing. Mas aí eles viram que podiam fazer um pouco mais. Em 2016, no evento que eu participei porque é H2HC, eles deram essa badge que vinha com uma S8266. Aí, o que um amigo meu fez, o Daniel Basconcelos, do Robotizando? Ele integrou um GPS nessa placa e daí ele começou a fazer o walking, ele começou a andar pela cidade, pelo bairro, e começou a coletar redes, redes sem fio, que está, assim, coletou o SSID, a localização e o tipo de protocolo que aquela rede estava utilizando. A partir de uma placa que, assim, já vem com Wi-Fi integrado e uma placa que tem um custo bastante reduzido atualmente, que é a S8266. Mas, assim, para minimizar um pouco a nossa paranoia com relação à segurança e privacidade, eu sugiro que o pessoal utilize sistemas operacionais, sempre sistemas operacionais livres, utilize o Tails, por exemplo, para quando você tiver que usar computadores, usar um computador que não é seu, você consegue utilizar o Tails via USB, e para que você configure realmente os seus dispositivos de rede, para que eles funcionem com o mínimo de segurança, utilizando também o OpenWRT. Ao invés de utilizar a configuração padrão do dispositivo, por que não utilizar, fazer a sua própria configuração. Lembrando que, se até ela sabe o seu IP, quem mais no mundo não sabe? Então, é isso. queria deixar que privacidade hoje em dia não é um direito, ela é um privilégio. Eu acho que eu tenho um minuto para dúvida, se alguém tiver alguma pergunta. Muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? ou entenderam tudo ou não entenderam nada? Ou é isso, vou estar aqui pela feira até domingo, até sábado, então, qualquer coisa, estamos aí.